Eu e você somos a flor, o mais lindo ser que Deus criou. Eu e você, amor sem fim, por Deus quem fez você pra mim. Eu orei e pedi a Deus pra ter você aqui, tantos sonhos planejei. Pra te fazer feliz, na imensidão da vida fui te procurar. Na certeza de que ia te encontrar, na medida certa pra me entender. Num piscar de olhos Deus trouxe você, quando meu olhar vazio alcançou o teu sorriso. Deus ouviu então, a minha humilde oração fez renascer a luz com o presente de Jesus. Essa música, gente, é uma música, é um louvor, na verdade, de casais. Eu estava aqui, deitada, me sentindo um pouquinho mal, mas de repente, eu me senti melhor e quis cantar esse louvor. E oferecê-lo ao meu esposo, Deus de Mar. Deus de Mar, eu amo você. Deus de Mar.